E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Vieira e este é o meu canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque galera, o vídeo de hoje vai ser um vlog Isso aí, eu estou indo viajar, estou indo lá para Florianópolis Para o maior evento do ano A mansão do tio Lucas, gente Eu estou muito, muito, muito feliz Mas antes de explicar tudo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo Me seguem nas redes sociais, fica aqui no meu rosto E também não esquece do vídeo que eu vou estar postando lá também Sobre a mansão do tio Lucas E galera, eu estou muito, muito, muito feliz pelo convite Porque o meu sonho sempre foi ser youtuber E sempre ser reconhecida pelo meu trabalho de youtuber E ser convidada para a mansão do tio Lucas É uma honra para mim Eu estou muito, muito, muito feliz Eu vou ficar dias com o tio Lucas Dias com as outras youtubers, minhas amigas online Que eu admiro já E agora eu vou conhecer pessoalmente Então pensa gente, eu estou muito ansiosa, eu estou muito feliz E galera, agora eu e a produção A gente vai passar onde? No Burger King O lugar que eu mais adoro da vida, né? O Burger King Porque vai ser o nosso almoço de hoje, né? Porque a gente não tem muito o que almoçar, né produção? É porque para variar eu não sei fazer comida E aí a gente acordou tarde Estamos um pouquinho atrasada Então vamos fazer lanchinho, galera Isso aí, então a gente vai passar no Burger King E quando chega lá eu vou mostrar para vocês E também durante o vídeo eu vou mostrar tudinho para vocês Vai ser um vlog de viagem Galera, eu e a produção já estamos aqui E a gente já fez o nosso pedido do BK E agora a gente vai pagar, né produção? E retirar o nosso pedido que eu estou com muita fome E você? Legal A sorte A produção me ignora o meu palco O lanche na produção Maravilhoso, morrendo de paulo Sim gente, o meu ó Está aqui dentro Eu pedi dois Porque eu só peço com o carne e o queijo mesmo A nossa batatinha E agora bora comer, né produção? Opa, eu já estou comendo Eu também já vou comer E aí conforme a viagem eu vou mostrando mais para vocês Gente, a gente não teve que voltar aqui em casa não, né Porque a bonita da minha mãe esqueceu o travesseiro Legal, né? Muito legal Ainda bem que o Burger King era aqui perto, hein gente Mas agora, sério, agora a gente já está indo Galera, olha como que eu estou Uau! Oi gente! A gente está indo para a moção Tia Lucas Mendes Isso, Tia Lucas Mendes A gringa sabe falar inglês E a portuguesa Pela moção do Tia Lucas Exatamente, isso aí E eu estou muito ansiosa, né Laila? Você também está ansiosa? Mentira! Eu estou muito ansiosa Oh, parece que a gente está indo ficar cinco meses, né Porque o tanto de mala que a gente está levando é ótimo Mas quando eu chegar lá, eu mostro mais para vocês Ô gente, eu e a Laila já chegamos aqui, né Laila? É porque a gente já chegou Chegamos, chegamos, chegamos Depois de muito tempo a gente chegou E não tem ninguém para recepcionar, gente Tem ninguém Eu acho que deveria estar todo mundo em festa aqui É, eu também acho Chegaram, chegaram, tu não acha? Fazer uma festa aqui, né? Fazer uma festa aqui, né? A gente também Eu acho que deveria estar todo mundo aqui fazendo uma plaquinha assim, ó Chegando É, eu chego! Só quando eu chegar lá dentro, porque não tem ninguém aqui fora Eu mostro para vocês Oi gente, olha aqui todas as meninas Oi gente, oi! Oi! E a gente chegou um pouco atrasada, talvez? Talvez Talvez um pouco Mas vai ser muito divertido, né? Sim! Muito! Eu estou muito ansiosa para... Já que eu estou aqui, por que eu estou ansiosa, né? Mas por que será, né? Por que será, né? Exatamente Bom gente, continuando o meu vlog Dia seguinte, né? Hoje já é o dia seguinte do dia que eu cheguei aqui na mansão Já é o segundo dia E eu vou mostrar o que as meninas estão fazendo Olha, a Manu está aqui Oi gente, tudo bem? A gente está fazendo troca Elas estão fazendo troca Olha, a Lari está ali e a Laila mexendo no pop-it, né? Isso, é de volta E eu deixo aqui com a Laila que vai trocar E, gente, eu vou ver o que a Laila oferece por esse aqui, ó É muito bom Gente, o que será? O que será, Laila? Eu não sei Vamos ver aqui E agora... Eu vou pegar tudo e mostrar para o meu canal Esse aqui, ó Essa troca E... Agora eu vou achar a Grazi e a Isa Que eu não sei onde elas estão Eu acho que elas estão lá fora Então eu vou lá fora Na coragem para ver se elas estão lá Vou lá ver se elas estão lá fora E aí quando eu chegar lá no local Porque é muito grande Quando eu chegar lá no local Eu mostro para vocês Se elas não estiverem aqui fora, gente Pelo menos eu já fiz a caminhada do dia Tá ótimo, né? Deixa eu ver se elas estão aqui Comer? Eu acho que não Não, legal Legal, bacana Bacana? Bacana Vou ter que voltar agora O caminho inteiro que eu fiz aqui E olha que morrão, hein, gente Galera, eu vou espiando aqui um pouquinho A gravação Olha só Tem vídeo e tem vídeo também Galera, continuando o meu vlog aqui Hoje Olha com quem elas estão, na verdade Oi! E hoje faz um... Não é para me jogar na piscina, tá? Mas hoje faz um ano que eu montei o meu canal E olha com quem eu sou Obrigada, obrigada Eu vou ficar um pouco distante Porque eu não duvido nada delas me jogarem na piscina Então... Não! Não precisa Não precisa Não precisa Já que não vai ter muito piscina Tira o celular da mão dela Já que não vai ter piscina Uma alvada na cabeça Sim! Vai, galera Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe eu autorizo Não vou dizer nada ainda Talvez de noite Quando eu corto uma banha Vocês podem jogar Daí eu vou gravar Tá bom? Mas muito obrigada a todos Um super abraço Amo ela Só que não, gente Tá brincando Galera, estou aqui com o tio Lucas Eu já avisei as meninas Mas ainda não avisei você O quê? Que hoje faz um ano Que eu montei o meu canal Um ano? Ih, parabéns E eu queria agradecer você Pela mentoria, né? Que você fez Muito obrigada Eu que agradeço Que bom que o canal Está crescendo Sim, exatamente E vai crescer cada vez mais Isso, muito obrigada E agora é Continuar gravando os vídeos, né? Estou fazendo o vlog aqui Da mansão Que está muito legal, não é mesmo? Olha, mansão do tio Lucas Mansão do tio Lucas Meu Deus Está cheia de fidget toys Cheia de desafios Muitas brincadeiras As meninas estão pirando Nossa, a gente está pirando mesmo Cada vídeo a gente pira um pouco mais E ó, no último dia Vai ter um... Posso dar um spoiler? Pode Pode dar um spoiler Só no teu canal Eu vou falar isso, hein? No último dia Vai ter a festa do pijama, gente Meu Deus, gente Então vai ser muito legal Vocês têm que acompanhar Lá no canal do tio Lucas Está aqui na descrição O canal dele Para vocês assistirem A mansão do tio Lucas Que está muito legal, não é mesmo? É só digitar aí Mansão do tio Lucas Isso, mansão do tio Lucas Já vai aparecer Isso aí Tá bom? Gente, vou continuar O meu vlog aqui A Grazi está aqui Minha noite Gente, eu e a Grazi A gente estava fazendo Algo muito legal, né? Vocês têm que ver lá No Instagram No Instagram da Grazi Isso mesmo A Isa está aqui comendo, gente Coitada A Grazi A Grazi A Grazi É uma pizza Bem aleatória, né? Bem aleatória Aí temos aqui A Hello, gente A gente já está se acomodando Aqui para dormir Eu vou mostrar para vocês O local que a gente está dormindo Isso Aí a gente tem aqui Lari Oi, gente Não, pior que sempre de noite A gente fica até descabezada Então, né? E a Layla Que está ali já, gente Gente, a Layla Ela vira para o lado E dorme Ela começa a dormir Muito rápido Eu não consigo Tipo, virar para o lado E já dormir, sabe? Eu não consigo Aí aqui estão as mães Na conversão Mesmo que vocês não queiram Aparecer o meu vlog Aqui não tem opção Entendeu? Aí olha aqui O nosso local, gente O local de várias camas Sofá Sim A irmã da Manu está aqui também Ela está aqui E, gente Esse aqui é o meu lugar, ó Vou dormir aqui do lado da Larissa Gente, está apontando alguém Não, né? Não E da Manu Exatamente Logo, logo Logo, logo Não, eu mostrei ela lá E logo, logo A gente vai fazer o quê? Não sabemos Não sabemos se a gente já vai dormir ou não Vamos conversar Entendeu? Não sabemos Mas eu vou mostrando para vocês Continuação do vlog Hoje já é a segunda noite aqui Meu cabelo todo coisado A mulher tem que tomar banho Meu também Está lindo, gente Maravilhoso, né? Né? Oi, galera Tudo bem? Bom dia Já é o dia seguinte Nosso último dia aqui do avião E, gente Hoje vai ser algo muito legal Vou mostrar para mim as meninas Para vocês Temos aqui comigo A Laila E a Grazi Oi E Laila Vocês não precisam nem ver Que você já conhece Essa é a Grazi Essa é a Grazi Gente Olá Já apareceu aqui no vlog Mas eu nunca apresentei ela E essa é a Laila, né? Ela quer ser apresentada Aí Aqui temos a Lari se maquiando Oi, gente Porque hoje vai ser algo muito legal, né? Mas a gente ainda não pode contar o que é Ai, Laila sempre querendo atrapalhar o meu vídeo Ela é tão legal atrapalhar o vídeo E aí, agora Ah, gente Nem mostrei o meu look Mas é que eu nem consigo mostrar Agora para vocês Que eu vou mostrar as outras pessoas Aqui temos a Manu Oi, gente Hoje vai acontecer algo muito legal Isso Vocês têm que ficar até o final do vlog Aqui temos Isa O Tio Lucas e o Gio ali comendo Tranquilamente Tranquilamente Eu nem comendo É no horário do café da manhã E eu tô tipo assim Me trocando e gravando o meu vlog Mas enfim Eu vou mostrar tudo para vocês Então fiquem ligados Que vai ser torpe Galera Que torna cansada Olha a estreia Olha isso Vamos Vamos lá embaixo, meninas Vamos lá embaixo Olha a marca Olha Olha Hoje vai dar as nevidades Vamos Vamos O que você vai levar, hein, Gabi? Tô pensando ainda em pegar uns coptes Mas eu gosto muito assim Descute surpresa também Uhum Na verdade eu não sei É lindo O que já pegou? A Laila pegou quase tudo que brilha no solo, né, Laila? Olha o que que é só Começou no Laila A Laila já começou a pegar seus personagens Não Eu já peguei essas três personagens aqui, olha gente Que legal De cachorrinho E essa aqui de pink Ai, eu adoro esses Eu vou ver ainda as novidades que chegou Porque chegou muito tempo Quanto vlog Ai, gente Eu tenho seis vlogs nesse tempo, né, Laila? Sim É muito vlog É muito vlog Olha Bora ver o que as outras meninas estão pegando Caramba Isso aqui é muito bom, eu adoro aí Olha Olha quanta coisa diferente que chegou aqui Olha Gente, agora eu vou pegar uma larga Vamos ver as outras meninas o que elas estão pegando Parabéns Parabéns O que é isso, vem? Isa, o que você já pegou? Já peguei uma cobra d'água E o copo aqui dele é no sol da mangana É, por enquanto eu peguei esse daqui, né, gente Porque eu tô aqui fazendo minha foto Mas eu não peguei A Lari O que você já pegou? Eu peguei, gente Só esse por enquanto O senhor não tem É um novo Sim, é um novo A gente tá vendo também o que eu vou pegar E a Grazi? Grazi já pegou o que eu vou pegar? Não, ainda não Eu tô vendo aí É certinho que eu vou levar É, então, gente Eu vou pegando aqui E a produção vai gravando tudo pra vocês E depois a gente volta Porque a loja tá cheia Sim, tem muita gente Então depois eu volto Senão vocês não vão conseguir nem me escutar direito Gente, aqui tem muitos pop-its E tem que você pode Vai ter uma fábrica de tudo? Claro Que linda Como que é seu nome? Tem muita FG Toys aqui na loja pronta, né? Tá cheio de gente também Você é muito linda Muito obrigada Obrigada Vamos fazer a foto? Vamos Gente Olha aqui todo mundo Eu tô de chubarão Que é meu nome? Que é meu nome? Que é meu nome? Sim, mas é porque senão eu não tava conseguindo Eu não consegui clicar na tela Que é meu nome? Isso Isso E gente, tá muito legal Vai começar logo logo a festa do pijama Todo mundo incrivelmente bonito Olha aqui Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Né? Mansão, 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 mansão. Vamos comer, gente? Vamos! Vamos! Vamos, tá bem? Vamos, tá bem? Olha o que é maluco aqui, gente, ó. Vamos ver que é maluco, vai estar no tigreiro. Vamos, tá bem? Galera, tô com todos aqui, ó. Oi! Até o tio João aqui. Até o tio Zan. Até o tio... Piadas íntimas. Até o tio Lucas tá ali. E estamos nos bagunçando. Nossa, já tô... Nossa, já tô... Muito suave, muito calor. Aham, muito calor, muito calor. E olha... A bagunça, cheio de balão. Mas, então, agora a gente vai aproveitar aqui a festa. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, elas estão tentando me puxar, mas... Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nessa festa, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Um super beijo e até a próxima. E aí Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri